Segue a vlog, a gente lanchou ali agora Segura aí, vamos ficar lá perto Segue a vlog Vamos tirar uma porta aqui em cima de boa Pô, vai, louco, louco Aí, ó Conheceu, tô louco Aqui, ó Cada dia é uma história, hein? Ah, não, não, isso aqui é Aqui é um monte de cima, muito louco Olha os caras aqui, ó Eles dançam a regra, eles dançam a regra aí, irmão Não sei, esses aqui, eles dançam Esse cara aqui é gozador, né? E aí, bota aí, tudo bom, né? Aqui é o Ogro, o Botarinho, aí, meu Tá com a gente aí na missão E aí, Russo, porra, beleza? A gente veio dar um rolê hoje aqui rapidinho Mas tá ligado que o bagulho é sexta-feira, super roda, né? É isso aí, meu irmão Daqui a pouco a gente volta aí com tudo o que rolou Nessa noite de hoje, viu? Largados, deslumbrados, chegando em todo lugar O céu tá violento, a bota ali atrás, Russo, você pega? Coa de uva o bagulho ficou? Coa de uva, ficou roxo E hoje, só fuma que dança! É isso aí, você vê de cueca, olha o que rolou Corta o vidro É isso aí, pode cortar, Russo Daqui a pouco a gente volta e vamos